Fala Filotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames Como é que vocês estão rapaziada, molecada, mulherada, como é que vocês estão mano? Vocês estão bem? Espero que sim, graças a Deus comigo tá tudo jóia E hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e mais informações em relação a correção de problemas no jogo Que é o que não falta em Valhalla desde o seu lançamento, né pessoal? Mas antes de a gente falar sobre isso, já deixa aqui o seu like matador, auxilia muito o meu trabalho Você sabe disso, vai lá, dá essa força pro Lil Se ainda não for inscrito no canal, seja muito bem-vindo Conheça o nosso conteúdo, participe das lives Meu, fica aqui com a gente, se inscreva e avalie também a possibilidade de se tornar membro ativo no canal Pra receber alguns mimos extras, né? Pessoal, seguinte, o que acontece? Nós já falamos aqui algumas vezes e não é novidade pra ninguém Mano, esse jogo ele tem muitos problemas Tipo, muitos, muitos mesmo E quando a Ubisoft corrige um, surge outro A gente tem vivido, né, com esse tipo de situação Desde que o jogo foi lançado O jogo já tem um ano aí Mas o que a gente mais tem certeza De acontecimento, né, de bug É quando chega novo evento Praticamente a gente sabe já Que cara, vai chegar novo evento Ele vai trazer algum bug Já teve evento Que trouxe bug do tipo O Eivor fica bêbado o tempo todo Vocês se lembram disso aí? Já teve evento onde o Eivor ficava travado Quando chegava em Havenstorp Já teve evento onde a gente não conseguia concluir a missão Porque o ponto de conclusão apontava pra um lugar errado no mapa Mano, muito BO Todo evento tem BO E dessa vez não foi diferente, mano O evento de Yul Que todo mundo pensou que, pô, vai tá ok Já tem um ano o jogo, né, pô, não é possível Mano, bugou também Se vocês derem uma olhada, ó Olha aí Aqui, bem aonde nós estamos apontando, ó Era pra tá rolando o evento, né Só que não tem nada Não tem nada Tá nevando, como era pra estar mesmo Só que não tem festividade alguma No início Eu pensei, putz, mano Isso aí é algo do próprio jogo, né Eu acho que é só pra quem realmente não fez o evento, né Quem fez o evento já o ano passado Não vai ter acesso Mas aí eu descobri que tem itens novos E não é justo, né Bom, pessoal A Ubisoft se manifestou a respeito, tá Mas antes disso Caso você seja novo no jogo Não tenha feito o evento o ano passado Pô, Cali, o que eu vou ganhar nesse evento? Cara, você vai ganhar isso aqui, ó Este, fora os itens de assentamento, né O corvo, essas coisas A armadura de Modran Nymph Tá vendo, hein Essa é a armadura de Modran Nymph Honestamente, eu acho uma das mais lindas do jogo, tá Não no quesito cor, nada Até porque ela é uma reskin, tá, pessoal Essa armadura aqui de Modran Nymph Ela é uma reskin do traje de caçador É basicamente o traje de caçador com uma outra cor Basicamente não, é isso, tá E as tatuagens e tal são diferentes também Você consegue esse traje gratuito Né, o de caçador Cara, eu acho ele muito lindo, sério, mano Você consegue o de caçador gratuito no jogo Nós já temos vídeo aqui, o cardzinho tá passando aí em cima, ó É a mesma coisa que esse aqui Só que com outra cor, né Como eu falei E a outra diferença, né Como eu falei, são as tatuagens São o lance de ter algum sangues, né No traje, é o que deixa esse traje mais convidativo E esse traje até veio gratuito, se eu não me engano Em janeiro ou fevereiro desse ano Pra galera que não conseguiu concluir a missão Em dezembro do ano passado Por conta dos bugs, galera Mas enfim Fora isso O que que nós temos de novo É isso aqui, ó O que é exclusivo desse ano É isso aqui, pessoal, ó Deixa eu mostrar pra vocês Aqui no vídeo do End Reloads Vou deixar o link na descrição pra vocês também Vocês tão vendo aí, ó O que nós temos de diferente esse ano São essas skins de... É, de cabelo, né Cabelo e barba nova Tá vendo aí, ó Barba congelada Sobrancelhas congeladas Cabelo também tá congelado Eu não sei se vai mostrar Ó, vai mostrar aqui pra frente Ó, tá vendo, ó Isso é o que tem de novo E não é justo Na minha opinião, não é justo Deixar a galera que não fez o evento Sem ver o resultado Sem ter acesso a isso, entendeu Bom Como que você corrige isso? Não tem correção Como que eu jogo isso? Como que o End conseguiu esses trajes? Cara, se você voltar Um save Bem antigo Tipo, bem antigo Antes do ano passado Tal Antes de dezembro, né Do ano passado Você tem acesso ao festival Eu não tenho Então, eu não tive acesso Mas a Ubisoft Mas a Ubisoft se pronunciou Pessoal E é isso que eu quero mostrar Pra vocês aqui Deixa eu colocar aqui Pra vocês Vamos lá Obrigado, Andy Aqui, pessoal Saca só Dia 20 Eles disseram o seguinte Estamos trabalhando Pra resolver o problema Que impede os jogadores De acessar o festival de Yul E entender Estenderemos Ó E estenderemos O evento Pra que todos Tenham a oportunidade De aproveitar as festividades De inverno Planejamos entregar Essa correção No início de janeiro Devido ao feriado Obrigado Pela sua paciência Mano Na moral, velho É toda vez, galera Toda vez Toda vez Mano Todo evento Desse jogo Tem bug Tem BO Não dá Pra confiar Mas aqui Eles estão falando Que estão vendo já Que por conta das festividades Não vão arrumar agora Que vão entregar isso aí Lá pra janeiro, né Pra todo mundo Poder Ter acesso Ao evento Assim que eu tiver acesso Ao evento É claro Eu vou estar trazendo Aqui pra vocês Vou estar mostrando Mostrando em detalhes Pra vocês Mas como eu Tô acompanhando Todo esse lance É óbvio Que eu não iria deixar De comentar com vocês Sobre essa atualização Que eles entregaram, né Então sim Estão mexendo? É Vão mexer Mas é fato, cara Que os próximos eventos De assentamento Fiquem espertos Porque não dá pra confiar Que isso venha Sem qualquer problema Provavelmente Em janeiro Essa é a notícia, né Provavelmente aí Em janeiro Todos terão acesso Depois de algum patch De correção E vamos conseguir Pegar os itens Que ainda não temos Beleza? Bom pessoal É isso aí Vamos ficando por aqui Ai Bugs e bugs, né Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Tchau 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 Tchau